Olá família, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui no nosso rolê, na nossa caminhada aqui na Lagoa do Araçá nas aproximações de 6h30 da manhã e desejo uma manhã repleta de felicidades e que você faça o mesmo, valeu? Faça essa caminhada também, saúde, que você possa fazer um cooper, uma caminhada, irá um dia aí de treinamento em cada amanhecer, para você ter um dia de trabalho esperto na paz, amém? Desejo do fundo do meu coração que você seja muito feliz, alcance as metas, os alvos e seus objetivos e olha só que top família, o verde é bem top aqui né, show de bola um pouquinho mais na frente estaremos parando para você estar vendo um pouco da natureza, das praças deste local abençoado por Deus, valeu? Vamos embora, eu vou estar colocando um pouco a câmera para frente, para vocês observarem aí espero que vocês curtam, as paisagens top demais, o verde, o céu está meio estourando hoje mas está com bastante nuvens e um pouco do azul, está vendo? Mas é nóis, o objetivo é nos mostrarmos, escuta o canto da sabiá Olha lá, olha lá, olha ali ó, o que eu achei ali entre as folhas não sei se dá para vocês verem eu acho que ali é um pato não dá para focar bem, deixa eu ver se a câmera vai mais longe olha aí, é um patinho família, é um patinho aí, top está vendo aí, a natureza aqui, ela predomina, é um cenário abençoado por papai do céu eu costumo dizer que é um cenário que está nos abençoando, ok? está trazendo essas imagens fenomenais onde a cada dia nós estamos vendo algo novo, valeu? é isso aí tropa, se você ainda não veio para um local para caminhar, para você fazer seu cooper esse lugar é muito top, hein? é show de bola, valeu? vamos lá espero que vocês estejam curtindo aí se inscreva aí no canal, deixe seu like comentem o que você acha deste tipo de vídeo aí que estamos fazendo estamos aqui já chegando próximo, quando tem a academia não vou estar filmando tudo porque tem muitas pessoas que talvez não gostem vou filmar um pouquinho de longe e vou mostrar um pouco do verde aqui para vocês olha aí o verde é abençoado por Deus um local extraordinário para nós passarmos aí o dia, valeu? está ali a academia, vou dar uma pausa e volto após ela, valeu? isso aí topa passando aí da academia mais um local aqui abençoado por Deus e não deixando de lado aqui a entrada na lagoa, né? vamos estar filmando os patos vamos mostrar aqui o extraordinário momento abençoado aí e vou estar filmando sem falar, valeu? bom dia olha aí olha aí que top e aqui está cheio de peixinho dá para vocês verem aí se trastejando na água é tudo peixe, família e ali hoje a lagoa está repleta de patos cheia de patos olha só tropa vê que top a imagem não pega muito legal mas queria que dê para ver não sei o que é deve ser outro patinho também olha lá estou dando um zoom máximo aqui da câmera fica meio desfocada mas eu queria que dê para vocês perceberem aí tem muitos patos é isso aí é isso aí o lago da lagoa do Araçá aí top demais, hein? vamos que bora continuando o nosso rolê aqui na caminhada o rolê da caminhada no cooper é isso aí tropa espero que vocês estejam curtindo esse rolê meu muito obrigado a cada um que esteve aí acompanhando deixa eu mostrar aqui a placa para vocês para vocês verem a placa aí tropa olha aí valeu é nóis vamos um pouquinho mais adiante neste rolê nessa caminhada aqui no cooper como você quiser chamar vou deixar aqui o vídeo filmando se tremei um pouco família é porque estou filmando sem um gimbal estou com o celular na mão celular e já deu tudo certo em nome de Jesus amém quando chegar o próximo parque ali na frente a gente dá uma parada retorna para finalizar o vídeo valeu é isso aí família já chegando ali no próximo parque estaremos dando um pause porque tem pessoas treinando talvez não gostem e é nóis deixa eu passar aqui é isso aí família já passamos aqui as pessoas treinando na academia fazendo ali a modalidade vamos dar uma parada aqui rapidinha logo mais seguirmos em frente valeu parar aqui na sombra né tropa olha aí que top você vem trazer sua família aí a criança muito top valeu família é isso aí família espero que vocês estejam curtindo aí dando uma descansadinha aqui tem muita atração legal aqui neste ao redor da lagoa nas academias nos parques espero que vocês estejam curtindo aí que eu estou curtindo muito e é nóis inscreva-se no canal deixe o like comente o que acha desse tipo de vídeo e amanhã repleta de paz para você amém vamos continuar chegar ali novamente a gente para de novo valeu que benção que benção de deus que verde abençoado senhor muito obrigado por tudo papai do céu que o senhor o senhor esteja nos abençoando conforme a sua vontade que é boa perfeito e agradável valeu família valeu tropa olha o prédio aí fenomenal uuuh céusão azul amanhã o sol já está esquentando já está mostrando um pouco vamos mostrar aqui um pouco da natureza olha só já tem uns patinhos tomando um banho ali dentro vou mostrar a vocês ali olha lá olha lá que top aqui está meio escuro é quando eu puxo mais o zoom não chega a mostrar muito legal não mas dá para vocês perceberem olha aí que show valeu vamos bora é isso aí tropa e outro dia é uma pessoa me perguntou qual é o ônibus que passa por aqui aqui passa aqueles geladinhos os micro ônibus é São Martins Shopping boa viagem valeu não sei onde é que pega ele mas o nome do ônibus é esse passando aí para você tem interesse em vir aqui para a Lagoa do Araçá fazer uma caminhada cedinho como eu venho deixo o nome para você aí e o meu muito obrigado mais uma vez por estar nos acompanhando valeu a estivulê matinal feliz como sempre alegre como nunca desejo desde já que a paz do senhor esteja convosco valeu olha ali a entrada do lago mais uma vez e vamos estar finalizando o vídeo por aqui porque tem muita coisa para a gente seguir e acompanhar como vocês podem ver vou parar o vídeo aqui em cima deste local vamos lá é isso aí família o céu vai escorregando aqui quero agradecer a você que esteve nos acompanhando até este momento desejo que Deus nos abençoe e vamos acompanhar um pouco da natureza aí o solzinho e o local feliz como sempre e alegre como nunca uma visão 360 graus aí para vocês é nós que Deus nos abençoe até o próximo vídeo se Deus quiser e fui